Então, foi um curso básico de design de sobrancelhas, onde eu pude estar passando um pouco das minhas experiências para as meninas. E foi assim, dez dias bem proveitoso e com certeza vamos ter muitos profissionais aqui, né? Agora, Ana Paula, foram um total de quantos alunas aqui? Vinte. Vinte alunas. E sem contar que é importante também esse curso, que daqui pode ajudar a renda lá na casa dessas vinte alunas. Exatamente, né? Exatamente. Então, é uma coisa muito boa, né? Esse projeto que eles fazem, de estar oferecendo esse curso para a população, né? Então, com isso aí vai ajudar muito na renda das pessoas. Esse curso foi único, né? Porque eu já trabalhava com designer, mas precisava aperfeiçoar mais o meu serviço. E com a professora Ana Paula, ela proporcionou para a gente muito mais aprendizado. E a gente foi colocando em prática, né? Aqui nos dias que teve. Então, foi muito bom para a minha carreira profissional. Sim, foram dez dias de curso, né? E esses cursos vieram pelo Estado, né? E beneficiaram a todos nós, graças a Deus. Foi um curso muito bom, né? E a gente vai ter mais cursos, né? E eu acredito que isso aqui favorece muito as pessoas carentes, né? E para nós foi um avanço muito grande, que eu vejo que dentro da assistência nós temos sim que fazer muito pelas pessoas carentes de alto garças. E sem dúvida, cursos como esse ajudam na renda também dessas famílias. Com certeza. Isso daí, em muitas e muitas, até a gente, os nossos cursos que nós fizemos lá dos pães, né? Uma falou que isso daí vai favorecer ela muito, porque ela tem um barzinho e já vai começar a vender salgados. Agora, é importante também mencionar, quais tem algum outro curso que a senhora já pode trazer aqui para a gente, que já está no calendário da Secretaria de Assistência Social? Sim. Agora, em abril, nós vamos ter, do dia 4 ao dia 8, de chocolate, né? Que será dado pela Kelly, que vai ensiná-las a ovos de Páscoa, trufas, todo tipo de chocolate. Qualquer dúvida da população, só está procurando o CRAS. Com certeza. Procurar o CRAS, né? Que a gente está ali, é para orientar e ajudar todos.